Hoje em dia começa com a prisão em flagrante no interior de São Paulo de um homem acusado de pornografia infantil. É revoltante isso. Ele era procurado havia quatro anos após a polícia italiana acionar a Polícia Federal Brasileira. No celular do investigado foram encontradas fotos de abuso infantil. Nossa repórter Gabriela França tem mais detalhes desta investigação que começou fora do Brasil, agora ao vivo aqui da capital paulista. Oi Gabi, bom dia minha amiga. Zucatelli, bom dia a você, bom dia a todos que estão com a gente hoje. É isso, a investigação começou quatro anos atrás. Uma operação em Milão, na Itália, descobriu que brasileiros estavam compartilhando, armazenando conteúdo pornográfico infantil. E desde então, esse homem é procurado. Ele foi encontrado em casa, em Sumaré, interior de São Paulo, tem 48 anos e não teve o nome divulgado. Assim que os policiais chegaram até a casa desse homem, constataram o crime. Muitas fotos, muitos vídeos de conteúdo pornográfico infantil em celulares, HDs de computadores. A polícia fala em milhares de arquivos de nudez e também de relações sexuais, principalmente entre meninos de 8 e 12 anos de idade. A operação da PF de Campinas começou no início desse ano, já prendeu 11 pessoas. A delegada à frente da operação informou que são perfis diferentes. Pessoas de 18 a 70 anos de idade, casados, solteiros, com profissões diferentes. Não existe um único perfil de quem comete esse tipo de crime. Parte dos presos já responde o processo em liberdade. Voltamos ao estúdio do Hoje em Dia. Obrigado, Gabi. E a gente segue nesse assunto.